Galera, hoje chegou a Army S, no qual pra você pegar ela basta você logar no jogo, tá? Você logar no jogo, automaticamente você pega ela. No qual, galera, a Army S aí é um personagem especial, tá? No qual você só pode obter essa personagem através desses eventos, tá? É tipo a Hélice S, né? E a parte boa disso, né, é que você já consegue pegar a Army S e colocar ela na transcendência, né, 15, tá? Porque esses itens aqui, ó, ele fala que isso é importante de onde você obtém, né, as pedras da alma, mas somente em evento. Então, no caso, vamos supor, se você não fizer esse evento aqui pra pegar a transcendência 15 dela, né, só quando ela vir de novo pra você completar a transcendência dela, tá? Então é muito importante você estar logando esses dias e estar fazendo principalmente esse evento aqui pra estar pegando aí a transcendência 15 nela, tá bom? Aí pra você pegar essas transcendências dela aqui na Selo da Alma é só fazer as missões aqui, ó, missão diária, que é gastar energia, né, semanal e os desafios, né? Você vai pegando os pontos e vai liberando aqui as premiações. Juntamente com ela aqui veio esse evento aqui, ó, do Avanço pelos Portões, tá? Você ganha premiações extras, né, fazendo aí os Portões do Caos. Chegou também o evento de modo história dela, né, com o qual você passando fases aí você vai ganhando pontos, né, com o qual os pontos aí você troca por esses itens, né, e de acordo com o que você vai ganhando os pontos, também vai liberando a história da personagem. Chegou também o passe das Relíquias, né, que funciona bem parecido com aquelas missões lá da Army S, né, que estão fazendo aqui as missões aqui diariamente, né, e aí vai ganhando aqui os pontos e vai avançando no passe. Tem um evento também de Juntos com a Army S, no qual você, com a Army S no grupo, né, vai ter aí, vai ganhar duas vezes mais ouro, duas vezes mais cubo de evolução, duas vezes mais experiência e chance de drop de material de criação de equipamento duas vezes também. Eles vão estar dando também uma roupa de banho, tá, gratuita, pra você estar recebendo, é só vir aqui, ó, pegar. E aqui tem os personagens que vão estar participando, né, que você pode estar escolhendo. Você seleciona aqui o personagem e recebe a roupa. Por último, vai estar tendo aqui o evento da Estela, né, de Relíquia. Então foi tudo isso, galera, que chegou hoje no Grand Chase Mobile. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, discutiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra você ter ajudado no canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem e se notificarem, eu sou seu logo lá. Então é isso aí, próxima aí, falouz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho